Você conhece a cidade do RN que teve 55 milhões de reais desviados pelo prefeito da cidade vizinha? A história começa em 2014, quando o ex-prefeito de Monte Alegre, no interior do Rio Grande do Norte, Severino Rodrigues, descobriu que a cidade de São José de Mipibu teria direito a uma compensação financeira, ou seja, receberia dinheiro do governo federal para compensar a exploração de gás referente aos chamados royalties por possuir em seu território uma válvula 1507 na comunidade do Arenã. Por se tratar de uma área localizada próxima à divisa de Monte Alegre, o então prefeito decidiu que sua gestão iria contratar um laudo inverídico desprovido de qualquer comprovação de seu mapa originário e atual, transferindo para Monte Alegre de forma sorrateira o dinheiro de São José de Mipibu, em valores não corrigidos mais de 55 milhões de reais. O laudo da Justiça Federal, que verificou e comprovou que a válvula de gás sempre esteve a 833 metros acima dos limites do município de Monte Alegre e, portanto, totalmente dentro do município de São José de Mipibu. Em 2015, o prefeito de São José de Mipibu, na época, Arlindo Dantas, entrou na Justiça tentando recuperar o dinheiro que estava sendo injustamente desviado de São José de Mipibu. Enquanto a Justiça demorou a decidir, o dinheiro continuou sendo pago a Monte Alegre e foi assim que aquela cidade fez obras em suas administrações, com o dinheiro da cidade de São José de Mipibu. Em 2023, a Justiça Federal decidiu que, de fato, a válvula 1507 está em São José de Mipibu e mandou parar o pagamento ao município de Monte Alegre. Mas a novela continua. Tudo porque o prefeito de Monte Alegre, que é sobrinho de Severino Rodrigues, o mesmo que desviou o dinheiro do povo mipibuense, está tentando, a todo custo, recorrer da decisão da Justiça Federal para continuar recebendo o dinheiro do gasoduto. Enquanto isso, Severino, que já foi prefeito por dois mandatos e tem o sobrinho prefeito de Monte Alegre, decidiu lançar sua pré-candidatura à prefeitura de São José de Mipibu com o objetivo de manter o dinheiro em Monte Alegre e se apropriar desses valores ao tentar convencer a população a elegê-lo nas eleições deste ano de forma tão desesperada. O prejuízo causado ao povo de São José de Mipibu é enorme, porque além do prejuízo financeiro no montante de 55 milhões de reais, também há o prejuízo dos anos passados e tudo que poderia ter sido construído. Por exemplo, com os valores desviados era possível construir 20 UPAs, asfaltar 20 bairros inteiros, como o Bosque das Colinas, asfaltar 10 rodovias, como a que liga a BR-101 a Laranjeiras do Abdias, construir 55 unidades básicas de saúde UBS, 20 ginásios poliesportivos padrão FIFA, adquirir 500 ambulâncias, fomentar programas sociais para mais de 5 mil pessoas. Se não fosse o dinheiro dos Mipibuens, nada teria sido construído em Monte Alegre, nem mesmo um metro quadrado de asfalto, nem saúde, nem assistência, nem educação daquela cidade são referência, mesmo com o dinheiro desviado da cidade vizinha. O que será que esse homem é capaz de fazer para não perder o dinheiro que tem se apropriado nos últimos anos? Esses e outros fatos sobre a cidade que teve 55 milhões de reais desviados por Severino Rodrigues serão contados nos próximos dias.